Quando você começou a vivenciar esse pesadelo, em você fisicamente falando? Então, toda punição era com uma violência física, né? Toda forma de educar, como eu falei, era nesse modelo arcaico, né? De educação por agressão. A gente sempre vinha dessa forma. Então, e aí depois foi quando eu vivenciei o abuso, né? Que ali foi a porta dos maiores traumas que eu vivi. E foi num momento que eu tava brincando com meus primos e fui abraçar um tio. E aí o abusador, essa pessoa em questão, me puxa pra um canto. E primeiro ele me bate antes de me dizer porquê, né? E ali eu era uma criança de cinco anos. Meu Deus! E bateu ao ponto de ficar marcas nas minhas pernas, sabe? E depois que eu apanhei, então ele me pergunta, você sabe porquê você apanhou? Eu fiz, não. Como que uma criança de cinco anos é chamada pra um canto, apanha e ela vai ter consciência? O que que ela fez de errado pra merecer aquilo? E até que vem, ó. Você apanhou porque você mereceu. Você fez algo de muito errado. Então, eu tô aqui pra te ensinar. Então, eu era uma figura de autoridade na minha vida, com o papel de me proteger, de me educar, de me apontar o destino. Mas ali tava distorcendo quem eu era. Primeiro trazendo a culpa de algo que eu nem tinha consciência. E você já tinha uma relação de medo? Ou você tinha uma relação de confiança? Medo mais que confiança, né? Medo mais que confiança. Porque a forma como aquela agressão era passada, era como assim, tipo assim, eu tô te batendo porque eu te amo. Era já manipulado, né? Uma manipulação. Tipo assim, olha, eu tô te ensinando. Então, o amor, ele vinha disfarçado de agressões. Então, assim, eu achava que aquilo era uma forma de amar. Entendeu? Então, quando ele chegou ali, que foi me punir de algo que eu não sabia o que que era. E não explicou o que era. Depois ele me explicou, né? Porque eu fui abraçar um tio e quando eu me sentei no colo do tio, eu fui puxada de lado e ali eu fui disciplinada antes de saber o porquê, depois de ter sido marcada. Então, ele me falou, olha, você fez isso de errado e por isso você tá apanhando. Isso de errado era sentar no colo? Sentar no colo do tio. Deixa eu te explicar por que que é errado. E me sentou no colo e ali massageou com as pernas as minhas partes erógenas. E aí pegou minha mão e fez, olha o que acontece quando você senta no colo de um homem. E colocou no membro dele. E ali foi quando eu, foi uma forma de molestar. E ali eu não sabia o que era e entendi aquilo como forma de proteção. Então, por que que eu ia dizer pras pessoas depois o que que tinha acontecido ali no quarto? Entendeu? Ele nem precisou falar, tipo, não fale pra ninguém. Não, não. Isso, você ficou, ah, é algum segredo nosso. É, nem teve isso, sabe, Karina? Porque eu sei que hoje em dia ainda tem isso, né? Esses, quando os abusadores vêm, olha, isso é um segredo meu e seu. E às vezes dá em troca, sei lá, um brinquedo ou algo que a criança goste pra ela se sentir confortável, né? Se ele me deu o que eu queria ou se ele me deu o que eu gosto, então essa pessoa é minha amiga. Essa pessoa tá realmente querendo o meu bem. Mas ali, como eu já vinha com esse conceito de que amor era punição, então ali pra mim tava tudo normal. Eu ainda não tinha entendido a gravidade do que havia acontecido ali naquele quarto. Porque muitas pessoas acham que o abuso sexual, ele só é de fato um abuso quando há uma penetração. É, ou quando há uma violência, assim, segura na força e com criança não é assim, não. É sutil. É. É muito sutil. E aquele simples gesto e o fato das minhas partes íntimas estarem ali em contato, sendo de uma certa forma massageada pra promover essa ereção, no futuro trouxe pra mim um trauma. Você foi entender que tinha passado por isso muito tempo depois? Muito, muito tempo depois. Que veio a sua lembrança ou era algo que repetidamente ficava na sua cabeça? Isso é algo que você perdeu por um tempo? Não. Aquilo ficou na minha infância. Aquilo ficou na minha infância até eu me casar. Houveram outras vezes? Não. Não. Foi aquilo ali. Então, o que mais marcou minha vida foram as agressões físicas, no sentido de ser sempre disciplinada com uma soa de cinto, de sandália, de corda, de fio de ferro. Era assim. Então, essas eram as maiores lembranças que eu carregava com minha infância até chegar nesse dia. E das suas irmãs também, você soube algo parecido com relação a isso? Então, eu achava que aquilo só tinha acontecido comigo. Então, eu guardei pra mim, porque era a pessoa que supostamente mais me amava. Então, tá me amando, tá me protegendo. Então, aquilo aconteceu comigo. E eu não compartilhei com ninguém quando criança, porque a culpa era minha. Você se sentia culpada, né? Culpada. Não culpada pelo que aconteceu. Porque, como eu falei, até então eu não tinha noção do que tinha acontecido. Eu tinha cinco anos de idade. Mas eu era culpada, porque eu não deveria ter sentado no colo do meu tio. E aquela era a consequência. Então, o erro não foi aquilo. O erro foi eu ter sentado no colo do meu tio. Então, a culpa era minha. Olha a inversão, meu Deus. Totalmente. Então, eu cresci, nós crescemos. Minha mãe, e nós vivemos esse ciclo, minha mãe por 12 anos. Quando minha mãe se separou do meu pai, eu já tinha sete anos de idade. Então, isso aconteceu por volta dos cinco. Eu falo por volta dos cinco, porque quando eu trouxe isso pra minha mãe, e é interessante porque a vítima, ela sempre vai ser questionada de detalhes pra que as pessoas tenham certeza de que ela não está mentindo. É impressionante como primeiro vem a dúvida com relação a isso, né? Sim. E eu falava, até que eu falei, eu fiz, mãe, como que eu posso ter tanta certeza se eu sei detalhes da casa? Deixa eu te falar, eu tinha cinco anos de idade. Eu sei aonde era a entrada da casa. Eu sei onde eram todos os cômodos. E quando eu fui dando detalhes pra minha mãe, aí caiu a ficha dela. Ela fez, filha, eu não sabia que você tinha passado por tudo isso. Eu falei, mãe, mas a senhora não tinha culpa. A senhora foi tão vítima quanto eu nisso tudo. E aí, foi aí que ela teve consciência do que aconteceu. Ela se separou depois de dois anos do seu pai? Não, doze anos casada com meu pai. Ela ficou doze anos casada com meu pai, vivendo um ambiente... E o que que a encorajou a separar? Porque ela ficou aguentando muito tempo perto de tudo aquilo que ela passou. Então, lembra que eu falei que a gente vivia um paralelo? Sim, na igreja, que era o que as pessoas viam, com o que se vivia. De verdade. E chegou um ponto que a minha mãe cansou disso. Porque ele, como líder, né, dessa igreja... E chegou um dia que minha mãe, de fato, pegou, assim... Teve prova de que ele tava com uma outra pessoa. E aí, minha mãe tomou isso como um combustível pra que ela tomasse uma decisão. Sim, que daí não dependia mais dela aguentar, tava envolvendo outras pessoas. Hoje, como mãe, eu até entendo que... E como muitas mães antigamente faziam, elas se submetiam a esse tipo de relacionamento pra proteger os filhos. Proteger o quê? De uma privação lá fora. Sendo que a gente já vivia uma privação dentro. É, muitas vezes, por essa história de vou proteger, vou manter o núcleo familiar aqui aparentemente intacto, não está protegendo. Ela está causando maior dano ainda diante daquilo que se vive ali dentro. E quando não se tem uma perspectiva de futuro, eu vou viver de quê? Eu vou morar aonde? Vamos comer o quê? Havia uma dependência ali também financeira. Havia uma dependência financeira também. Mesmo escassa, porque a gente já vivia uma falta dentro de casa, né? Mas mesmo a falta, mesmo o pouco que nós tínhamos, era o suficiente pra mantê-la refém dessa situação. E quando chegou nesse ponto que ela deu o basta, então nós saímos com minha mãe e ali começamos uma outra realidade, onde foi uma por todas e todas por uma, né? Onde ela teve que... nós não tivemos nenhum suporte financeiro, pensão, nada. E aí vieram. As filhas dela não vão dar pra nada. E aí vieram as sentenças. Vocês se afastaram da igreja que vocês frequentavam também? Nunca, minha avó nunca deixou. Minha avó materna. Ela, todo domingo, a condição da gente estar na casa dela era ir pro culto. Então eu acho que era o cuidado de Deus sobre nós, né? Mas ele ainda pregava lá no culto e tal? Vocês tinham que... Vocês ainda tinham contato com o agressor, mesmo depois da separação? Como foi? Sim, a gente continuava tendo contato com ele. Era o marido da minha avó, meu pai, né? Então como que eu vou desvincular disso? Até então, não tinha consciência daquilo que aconteceu, né? Porque era a pessoa que nos protegia, né? Era a pessoa que mais nos amava. Toda correção vinha com essa frase. Eu estou te punindo porque eu te amo. Eu estou te batendo porque você mereceu. É como se, tipo assim, se eu pudesse evitar, eu não faria. Mas eu preciso fazer pra te ensinar. E aí, quando minha mãe se separou, então nós vivemos essa realidade de rejeição por parte da família. Nós éramos as primas pobres, não tínhamos futuro pela frente. Mesmo as pessoas sabendo tudo aquilo que vocês viviam, elas ainda achavam errado a separação. Preferiam que vocês ficassem... Aí a família da minha mãe, que torcia pra que esse dia chegasse, porque via tudo que acontecia, todo o sofrimento. Mas precisava que ela tomasse uma decisão. Porque vítimas de narcisista, elas não podem ser arrancadas sem que elas peçam socorro. Porque senão elas sempre vão voltar pro seu predador, por causa da dependência emocional, financeira, enfim. Quando ela pede socorro, é porque ela teve o entendimento daquilo que ela estava vivendo e aí ela é socorrida. Então foi basicamente isso que aconteceu. Aliás, é muito importante você falar sobre isso, né? Sobre o narcisismo, né? O narcisista, que é o típico abusador que destrói todos aqueles que estão ao redor dele, manipulando, mentindo, colocando um personagem. São os maiores atores que existem. E eles distorcem completamente a história. E eles tentam não se desvincular nunca das suas vítimas. Eles querem estar manipulando até depois, fora do convívio. É algo impressionante e que é um alerta pra todos aqueles que vivem uma realidade como essa, pra ficarem atentos e buscar ajuda, sim. Buscar ajuda, porque senão é algo que você vai viver uma vida inteira escravizada emocionalmente, escravizada espiritualmente também, se você não buscar ajuda espiritual do próprio Deus, do Espírito Santo, pra te alertar, pra te dar uma estratégia de como lidar e se desvincular daquela forma. Existem muitos sites, Instagrams que nos alertam sobre isso, que nos mostram o que fazer e o que não fazer, justamente pra se desvincular de vez, porque eles manipulam o emocional, manipulam ali tudo aquilo que a gente vive, que a gente acha que a gente pode fazer e que não pode, pra nos desmoralizar, desmoralizar perante as pessoas, pra nos envergonhar perante as pessoas, pra fazer com que a gente se sinta mais fraca do que a gente realmente é, mais impotente, mas nós não somos essas pessoas impotentes e enfraquecidas, a gente não pode deixar se manipular. Então, por mais que em algum momento você tenha vivenciado ou vivencie isso, há solução, há maneira de você sair dessa. Peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo de Deus e busque ajuda também de pessoas ao seu redor, de profissionais que trabalham com isso, de sites, de Instagram que vão te alertar e você muitas vezes vai ver sinais de um relacionamento abusivo, de uma atitude repetitiva pra te mexer emocionalmente e te manter nesse cativeiro, porque é uma vida de um cativeiro onde você vai levar toda a culpa por algo que você não tem. Música 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 Música